No programa de hoje Fala Empresário, eu tenho a honra de entrevistar Jones Vilela, empresário que trouxe a Qualify, empresa que já está há 20 anos no nosso país, no nosso Brasil, iniciou a sua sede em São Paulo e hoje está aqui instalada em Vitória. Se você, empresário, está cansado de falar, I don't know speak English, porque simplesmente não consegue participar das aulas porque acha chato, porque acha muito difícil, o Jones até o final dessa entrevista vai mostrar como falar inglês, é muito fácil. E o melhor, Jones, em 4 meses, é isso mesmo? Só em 4 meses. Só em 4 meses eu posso tirar todas aquelas crenças, todo aquele pensamento negativo que eu tinha do inglês, que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não posso deixar de fazer uma expansão do meu mercado, porque eu acredito que eu não vou conseguir falar inglês ou porque a metodologia que ensina é uma metodologia diferente do que você aplica. Exatamente, Tiago. Aprender inglês não é nenhum bicho de sete cabeças, assim como aprender qualquer outro idioma. É uma coisa simples, só que as pessoas precisam entender essa simplicidade. As pessoas normalmente complicam, criam um entrave, criam um muro diante delas, e essa barreira toda, ela se sente incapaz de desenvolver aquilo. Mas dá para entender o porquê. Você entendendo o porquê, você consegue resolver. Jones, primeiro eu queria que você falasse um pouco de por que Vitória? Por que você escolheu Vitória para poder trazer a Qualify? Qualify, o que você viu do mercado capixaba, do cenário capixaba, para você trazer a Qualify para cá, para poder proporcionar diversos empresários? Eu participo no grupo no qual você também é membro, e eu vejo que muitos empresários ali estão buscando a Qualify para poder melhorar ali o seu novo idioma, a sua nova língua inglesa. É, bom, existe uma forma muito tradicional de se aprender outro idioma, né, no Brasil, principalmente, que é um país que se fala uma única língua, e isso daí trouxe para as pessoas, tá certo, um entrave. Eu, quando descobri a Qualify, a Qualify já existe desde 1999, em São Paulo. Ela só existe dentro de São Paulo. E eu fui buscá-la com esse interesse para o mercado capixaba. Eu fiquei muito surpreso com aquela metodologia, como é que uma pessoa poderia aprender o inglês tão rápido? Na verdade, eu fui lá para descobrir o grande segredo, né? Mas, como empresários, a gente, né, são os verdadeiros garimpeiros, né? A gente via garimpando, sempre buscando aquela coisinha que existe escondida, aquela essência que está dentro daquele negócio. E eu fui lá em busca disso. Quando cheguei lá, eu me surpreendi, porque era uma metodologia tão simples e tão óbvia que a gente, na verdade, não tinha enxergado até o momento. Então, eu trouxe para Vitória, por quê? Porque Vitória é o Espírito Santo, né? É um Estado que está numa região extremamente privilegiada. Nós temos vários portos, nós temos uma integração enorme com todo esse mundo globalizado. É um Estado em crescimento. E eu acho que o empresário capixaba não só precisa aprender inglês, mas como ele merece aprender inglês. Olha que interessante. Realmente, ele garimpou aí, ele buscou uma empresa que já tem carreira, que já tem o seu know-how aí e conhecimento. E ficou curioso, simplesmente ficou curioso, foi lá e quis entender como funcionava e aprendeu. E melhor, além de ter aprendido, falou, não, como eu sou empreendedor, como eu sou visionário, eu vou levar essa oportunidade para o Estado do Espírito Santo, que trouxe e já está instalado aqui em Vitória. Fala um pouco de como você foi recebido pelos empresários aqui de Vitória. Olha, na verdade, as pessoas se surpreendem, né? Primeiro, existe uma falta de credibilidade. Então, quando você diz para uma pessoa, você pode aprender inglês em quatro meses, isso daí gera, primeiro, assim, uma desconfiança muito grande nisso, né? As pessoas ficam desconfiadas, elas falam assim, poxa, mas será que é possível mesmo? Ah, não, eu fiz um curso de um ano e meio, de dois anos, eu não aprendi nada. Poxa, agora esse cara vem com a conversa para cima de mim, que eu posso aprender inglês em quatro meses? Ah, não, isso daí não gera aquela confiança. Então, o primeiro impacto foi esse, né? Mas quando as pessoas vão até o nosso curso, quando elas chegam lá e entendem, conhecem aquela metodologia, elas já se surpreendem, já veem, isso daqui é alguma coisa diferente. E assim, eu sou muito suspeito para falar, nós aqui em Vitória, nesses dois anos que a gente já existe da escola aqui em Vitória, nós já formamos mais de 100 pessoas, entendeu? Então, essas 100 pessoas que são a nossa referência. Eu posso dizer o seguinte, se você perguntar para eles o que eles acharam do curso, o que eles pensam, se é possível aprender inglês em quatro meses, eles têm a melhor resposta, né? Então, assim, no nosso site, eles estão dando depoimento sobre isso. E qualquer pessoa pode ir lá e perguntar, ah, eu quero saber quem é um ex-aluno, ligar para ele e perguntar. Com certeza vai ser super bem recebido, porque quem faz o curso com a gente realmente sai encantado, porque sai com o seu objetivo cumprido. Mas tinha uma curiosidade minha, talvez a curiosidade do público que está nos assistindo agora. O Jones, ele aprendeu inglês esses quatro meses, ou ele já dominava ali o inglês, já dominava o inglês ali, e simplesmente foi lá fazer um teste para poder depois entender de como essa metodologia funcionava. Bom, na verdade, eu já tinha feito vários cursos de inglês, e o inglês é aquele negócio que você aprende inglês, você aprende de muita forma gramatical do inglês, mas você pratica pouco o inglês, né? Porque você, às vezes, conversa pouco o inglês. Então, eu tinha base gramatical, eu conhecia do inglês, mas eu precisava aprimorar. E a minha maior curiosidade foi buscar alguma coisa que eu pudesse aprimorar. Eu procurei no mercado de Vitória e não achei nada que satisfizesse o meu desejo. Então, o que acontece? Eu saí procurando. E hoje, como a gente tem a internet, que é um mundo vasto de conhecimento, eu tive a referência desse pessoal lá de São Paulo, da Qualify, eles estão situados em Santo André. E eu saí daqui e fui lá para conhecer. Cheguei lá e falei, olha, cheguei para o dono da Qualify, que é o Manuel Gonçalves, né? E falei, olha, como é que é? Me conta a sua história. Quero saber se isso é verdade, se isso acontece mesmo, né? Exatamente. Em seguida, ele me contou, eu achei muito bacana, e aí eu pedi uma lista de ex-alunos. Peguei 30 ex-alunos aleatoriamente, liguei para todos, fui super bem recebido por todos, todos fizeram uma excelente referência da escola. Eu falei, olha, esse negócio que é legal. Então, eu falei assim, olha, Manuel, é o seguinte, eu vim para realmente praticar o meu inglês dentro desse curso e conhecer essa metodologia. Ele falou, então senta aí e vamos nos matricular. Eu falei, não, mas eu não quero fazer aqui, eu quero fazer lá em Vitória. Aí ele falou, mas Vitória, eu falei assim, é, nós vamos levar isso para lá. Eu acho que o povo capixaba merece isso, entendeu? Ele precisa disso. Aí ele ficou assim, falou, então tá, então vamos. Eu vou fazer o seguinte, eu passo um mês lá com você e nós vamos treinar uma pessoa para isso, porque isso daqui não tem segredo. Aí nós viemos, iniciamos nossas atividades dentro do co-work, que até hoje a gente tem essa atividade. Nós não somos uma escola de rua, que tem uma placa enorme, vem aqui aprender inglês, não, não tem nada disso. As nossas salas de aprendizado não têm carteiras, têm mesas de reunião. nós fazemos uma reunião como empresários que somos, aprendemos inglês na melhor metodologia de um aprendizado rápido, são muitas técnicas de neurolinguística e a gente faz o seguinte, a gente faz uma desconstrução do que a pessoa sabe de inglês. Então calma aí, no próximo bloco eu quero que o Jones fale um pouco mais, porque até agora ele falou que é fácil, que é simples, mas eu fiz aqui uma pegadinha com ele para saber se ele já sabia inglês e ele falou que sabia. Mas e aquele empresário, aquela pessoa que não sabe nada, não sabe nada. No próximo bloco o Jones vai falar um pouco de como que essa metodologia funciona. E até o último bloco ele vai poder dar o pulo do gato, vai falar para você o que você precisa de fazer para poder sair do seu escritório e ir se matricular e em quatro meses falar inglês e ir para todos os cantos desse mundo afora. Até o próximo bloco. É isso meu, eu precisei de parar o Jones porque ele já domina muito esse tema, ele entende muito, ele já estava dando a dica para você e de como funciona. Mas Jones, agora eu quero que você fale neste bloco como. Como que é feita essa metodologia, quais são os princípios, a base teórica que vocês trabalham com cada pessoa que vai ali para poder fazer o curso. e melhor disso, é sala com muitas pessoas ou sala com grupos menores, com grupos mais limitados. Fala um pouco de como funciona. Bom, vamos lá, Tiago. A pergunta que você tinha me feito anteriormente seria se é possível uma pessoa que não sabe nada de inglês. Essa pessoa que não sabe nada de inglês, com certeza, ou uma outra que sabe alguma coisa, vão ser zeradas. Porque o que acontece é o seguinte, existe um trauma do inglês. As pessoas começam a fazer um curso de inglês e aí o tempo vai passando, elas têm duas horas de aula por semana e muitos compromissos entram no meio e ela acaba deixando aquilo de lado e não aprendendo inglês. E quando você não aprende uma coisa, você fica frustrado. Então, quando você chega e diz assim, poxa, eu não consigo fazer isso, você já coloca uma barreira diante de si. E inglês não tem menor dificuldade. Está certo? O que acontece é que as pessoas já chegam com um não na frente. Eu não consigo. Então, quando você não quer fazer uma coisa, a primeira coisa que você diz é o seguinte, eu não posso. Então, a primeira coisa tem que desmistificar isso. Está certo? Nós temos que quebrar esse paradigma. Do não. Do não. Tirar o não. Do não. Então, 95% das pessoas que nos procuram já chegam com esse mesmo problema. O que é que acontece? A gente começa um curso do primeiro mês ensinando o Beabá para o cara conhecer a estrutura da outra língua. Ele precisa conhecer como é que funciona a outra língua. Bom, aí você fala assim, bom, dizem que a gente tem que esquecer que a gente tem uma língua e aprender outra. Não. Jamais. Você nunca vai esquecer uma coisa que é sua. É igual aprender a andar de bicicleta. Aprender uma vez, você aprende a andar de moto, mas deixar de aprender a andar de bicicleta você não vai deixar mais. Jamais. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma reprogramação mental. O que você tem que fazer é isso. Vamos desconstruir para reconstruir. Olha bem, imagina-se desse momento em diante tudo aqui mudasse de nome. Está certo? Você chegasse nesse ambiente e você não conhecesse mais nome de nada. Você olha uma caneta, ela não chama mais caneta. Ela se chama pen. Você olha um lápis, ele se chama pencil. Você olha uma mesa, ela se chama table. Você olha uma parede, ela não se chama parede, ela se chama wall. Então, o que acontece? Você fala assim, poxa, então, eu não sei mais nada. Está certo? e o que acontece é o seguinte, na verdade, você sabe sim, você sabe que isso aqui chama mesa, que isso aqui chama caneta, que isso aqui chama lápis, que isso aqui chama parede. Está certo? O que acontece é que você tem que aprender que existem outros nomes e a nossa mente tem uma capacidade de processamento magnífica, onde você consegue aprender isso sim. Está certo? Então, você não tem dificuldade nenhuma de armazenar essas novas informações. Agora, a estrutura da língua, você tem que aprender. Eu sempre digo o seguinte, nós não ensinamos inglês, as pessoas é que aprendem inglês. O que seria essa estrutura? Quando você fala estrutura, está um pouco mais claro para mim que eu estou ficando um pouco confuso. Eu estou desaprendendo. É muito simples. Primeira coisa, a língua inglesa, ela é uma língua muito simples, porém muito inteligente. A nossa língua portuguesa, ela é uma língua extremamente rica. Está certo? Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma frase, por exemplo, em português, uma frase longa, e eu digo assim, por exemplo, existe um copo em cima desta mesa, está certo? E ele é um copo muito bonito. Aí, se eu quiser transformar isso em uma pergunta, na língua portuguesa, a única coisa que eu vou acrescentar é um ponto de interrogação no final da frase. E aí, eu começo a ler a frase e falo assim, existe um copo em cima da mesa e esse copo é muito bonito, porque eu enxergo esse ponto de interrogação à medida que eu vou lendo, só vou ver lá no final e vejo que essa frase era uma interrogação. Era uma frase interrogativa. Então, isso é a língua portuguesa. A língua inglesa, apesar dela ser muito simples, está certo? Ela tem algumas dicas, então, quando você vai fazer uma frase interrogativa em inglês, você usa o do. Então, a frase que começa com do, entendeu? Você já sabe que ela está te perguntando se ela já troca a entonação da voz. Então, ela é uma língua inteligente. Então, o do você usa para o presente, o did você usa para o passado, o eu você usa para o futuro. Então, essas palavrinhas, essas pequenas palavras no começo da frase já te indicam o que é que vai acontecer. Do you speak English? Yes! Então, olha só, isso aqui é o bacana. Quando você usa o do, está certo? Você fala já uma pergunta. Então, por isso que eu falo o inglês, é muito simples. Isso é a forma. Por exemplo, eu não vou falar, por exemplo, um copo bonito, como no português. No inglês, eu inverto, está certo? o adjetivo antes do substantivo. Então, eu falo um bonito copo, está certo? Isso é a estrutura da língua. É isso. Eu preciso entender e não decorar. Está certo? Essa é a grande diferença. Quando nós passamos a decorar as coisas, automaticamente, nós não estamos aprendendo a metodologia. Nós não aprendemos a metodologia, simplesmente decoramos. E automaticamente, qualquer intervenção, qualquer coisa que vier após aquilo ali, a gente passa a falar assim, realmente, eu não entendi nada. Não, é que você não entendeu, você não aprendeu. Você está focado em entender e não aprender. E essa é a grande diferença. Você quer que a pessoa aprenda a metodologia, você quer que a pessoa aprenda a essência, a base fundamental para ela poder colocar aquilo em prática. Então, após ela aprender esse início, esse caminho, esse engatinhar mesmo, que a pessoa tem que engatinhar, tem que entender que ela tem que ter resistência para poder começar a andar, que é a resistência da língua, é entender todo o processo metodológico da língua inglesa para poder colocar em prática. E realmente, eu vi que, eu nem me dei conta, do You Speak English, I don't know I speak English, então eu estou aqui com o Dionis e não sei inglês, mas isso não será mais um problema para mim que em breve estarei lá na Qualify, eu e minha esposa, para poder aprender um pouco do inglês e sem dúvida, em quatro meses eu vou ter prova para poder contar para você que funciona, como o Dionis já falou, mas sem empresário já passado por isso. Sim, aqui no Estado. Dionis, então você falou um pouco desse processo, desse caminhar, algumas dicas, algumas técnicas que são usadas diferentes da língua portuguesa, apesar que dizem que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis de ser aprendida, porque ela é muito rica, ela tem muitos detalhes, e a pessoa foi lá, se matriculou, ela inicia por esse caminho, ela só vai para um próximo estágio depois que ela comprovadamente mostra que ela aprendeu o primeiro passo? Sim, isso daí, em 30 dias a pessoa já aprende a nova estrutura da língua, entendeu? Então, em 30 dias ela já tem esse conhecimento, e aí sim, ela entra realmente a praticar o inglês da forma que ele deve ser, ou seja, você tem que estar imerso dentro do seu inglês, porque uma coisa é certa, Tiago, as pessoas, quando elas querem fazer uma coisa, elas se predispõem a fazer aquilo, elas se dedicam àquilo, como por exemplo, a pessoa escuta uma música em inglês, então o que acontece? Ela fala assim, olha, eu quero aprender o que é que está, o que eu estou ouvindo, então assim, você tem que, existe uma diferença muito importante, é o seguinte, o que é ouvir e o que é escutar? Ouvir, você ouve através das suas sensações, está certo? Então, você ouve através do seu ouvido, escutar, é uma percepção daquilo que você ouve, você forma no seu cérebro, está certo? Uma informação, então o inglês você precisa escutar, por exemplo, você ouve uma música no rádio em inglês, tudo bem, ela passou batido, agora, quando você escuta aquela música, você para e presta atenção no que aquela música está dizendo, você se dedica a entender o que aquilo está dizendo, e aí sim você começa o seu processo de aprendizagem, está certo? Nós vivemos num Brasil que é um país extremamente americanizado, a gente sofre uma influência muito grande da língua inglesa, nós temos aí o edifício nosso lá, até fazendo já uma propaganda, o Corporate Center, nós temos, nós vamos comer um hot dog, nós temos um Burger King, e nós temos, então, agora nós temos as fake news, então nós estamos o tempo todo falando inglês, mas sem saber muita coisa, quantas pessoas usam uma caniseta escrita uma palavra em inglês e eles não sabem nem o que significa, não é verdade? Isso acontece muito, quando você chega às vezes no hotel e tem um escrito em português e outro escrito em inglês, o inglês você já olha para ele e passa batido, você já olha logo o português, então, é isso que acontece, você não para para perceber, para escutar, entendeu? É como ver e enxergar, são duas coisas diferentes, ver vem de visão, é uma sensação, enxergar é o que você vê quando se forma no seu cérebro. Quando você busca ali referências de que aquela imagem já aconteceu, de que você identifique que você conhece aquela imagem, você tem entendimento da forma geométrica, de tudo daquela imagem para você criar aquela comunicação interna e falar assim, eu estou vendo, eu estou enxergando, eu sei o que é aquilo e crio uma referência. Jones, você falou de 30 dias, 30 dias é o processo para poder criar essa estrutura para a pessoa entender. No próximo bloco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, claro que é óbvio que eu tenho que aprender para eu poder passar para o próximo passo, mas como é que você cria esse critério para poder entender, para poder ver se a pessoa entendeu ou se a pessoa aprendeu de fato para ela poder continuar trilhando nesse caminho curto de 4 meses e melhor que tudo, dar a dica de ouro de como o empresário vai poder chegar lá e realmente quebrar essas crenças e falar inglês de qualquer forma, ele não vai desistir no meio do caminho e fala depois se alguém já desistiu. Será que ele vai falar? Gente, até o próximo bloco. Jones, agora nós estamos na reta final, eu queria que você desse o pulo do gato, aonde na última entrevista eu te perguntei se tem como aquele aluno ali falar que entendeu que aprendeu e de fato não ter aprendido para poder passar logo para a próxima fase e entender se ele já sai dali falando inglês. Existe um critério, é qualquer pessoa, é qualquer idade, tem que ter um nível cultural, fala um pouco disso aí e o pulo do gato de que ele precisa fazer para poder sair dali falando inglês muito mais facilidade e rápido. Beleza, Tiago. Bom, o negócio é o seguinte, esse é o curso que a gente faz, esse é um curso para qualquer pessoa, a pessoa pode chegar lá e falar, não, não é bem assim. Primeiro curso é só para pessoas adultas, certo? Ponto. Pessoas adultas, né? Segundo que eu falo muito o seguinte, são pessoas que precisam e que querem aprender inglês. Esse é o primeiro passo até para o negócio funcionar. Sim, porque você precisa ter comprometimento, você precisa estar comprometido, certo? Terceiro é o seguinte, a gente usa como base a sua língua mãe, então você tem que ter um conhecimento mínimo da sua língua mãe, certo? Você não conhece nada? Quando você fala língua mãe, você diz? Eu digo o seguinte, o português, se você chegar lá e falar assim, olha, quem é o sujeito dessa frase? O cara fala assim, não sou eu? Então, não dá, entendeu? Ele não vai conseguir resolver o problema. Então, se você é o sujeito que quer aprender, você tem que chegar lá na Qualify e falar, sou eu, sou o sujeito. Perfeito. Então, quer dizer, isso tudo tem que ter. Agora, existe técnica, está certo? E eu vou falar rapidamente sobre a técnica que é o pulo do gato, está certo? Perfeito, agora vamos lá, anota aí. O pulo do gato, eu vou te falar no finalzinho, mas é o seguinte, primeiro, vamos pensar rapidamente, uma criança aprende a falar uma outra língua? Aprende? Aí fala assim, mas é muito mais fácil uma criança aprender do que um adulto. Engana-se, não é, entendeu? Uma criança, ela começa a formar o seu equipamento fonador, está certo? Que são as cordas vocais, a língua e os lábios para emitir uma palavra, só que ela começa a entender isso antes de conseguir formar. Então, ela leva um tempo para fazer isso. Então, você fala para uma criança assim, pega aquela bola ali para mim. Ela entende, ela vai lá e pega, mas ela não consegue falar para você, pega aquela bola lá para mim. Entendeu? Então, quando ela precisa, ela fala assim, bó! Então, a criança, ela leva esse tempo. Com três anos, ela está conseguindo já a linguagem, ela já consegue se expressar, falar, conversar. Mas ela só vai aprender a ler e escrever, está certo? Que é uma mensagem simbólica, as letras, as frases são simbólicas, em seis, sete anos de idade. Está certo? O adulto já tem isso tudo pronto dentro dele. Ele já tem um equipamento fonador, ele já sabe uma linguagem. Então, qual é a técnica? É pegar isso tudo que ele já tem, está certo? e comparar com uma nova realidade. E a mente dele, então, começa a comparar e ele começa a aprender aquilo. Por isso é que ele consegue aprender em quatro meses. Fantástico! Olha como cada entrevista a gente aprende. Cansei de ouvir, cansei de ver as pessoas falarem que as crianças aprendem muito mais fácil, é muito mais fácil aprender quando criança, mas eu nunca ouvi com tanta clareza essa forma de ver de como é que a criança aprende a falar, como é que é esse campo de comunicação, da onde vem. Parabéns! Já começo entendendo, já fica claro por que é fácil o adulto falar inglês e aprender também com muito mais tranquilidade sem ser criança, obviamente. Mas continua, desculpa, então é uma técnica que existe. Agora, por que o adulto, então, tem essa coisa? Porque o adulto tem uma coisa seguinte, uma coisa que a gente conhece muito, que é o pagar o mico, o adulto é inibido, ele é inibido. Então, ele tem medo de errar, a criança não tem, ela se arrisca. Então, nós temos técnicas, técnicas de neolinguismo, místicas, que quebram essa inibição. Por exemplo, uma das técnicas que a gente tem, que é muito interessante, é o seguinte, quando você se matricula na nossa escola, você vai escolher um nickname. Nickname é um apelido em inglês, que na verdade, você vai ser um personagem. Então, lá dentro, você vai escolher um personagem. Você pode, por exemplo, ser um personagem, você pode ser o Mr. M, está certo? E se você for homem, você vai ser conhecido como Mr. Se você for uma mulher solteira, é uma Miss. Ou você já for uma mulher casada, você vai ser uma Missis. E isso daí, vai ser o seu nome lá dentro. Você vai ser conhecido com esse nome. Por que isso? Porque se você errar, quem está errando é o seu personagem, não é você. Olha que dica de ouro! Entendeu? A sua inibição. Então, lá você pode falar o que quiser, porque quem errou foram eles, não foram você. Entendeu? E esse seu personagem vai aprender inglês e vai te ensinar. porque ele pode desenvolver isso com muito mais facilidade, porque ele tem um campo enorme aberto e ele não tem o trauma que você tem. Nem aquele pré-julgamento, né? Nem o pré-julgamento. Quem está sendo julgado é o personagem. Exatamente. Quando se inicia a aula, ela se inicia pontualmente naquele horário, naquele horário, a gente tem um relaxamento de um minuto com uma frequência musical. Para que esse relaxamento? Esse relaxamento é para você entrar numa frequência de onda que o seu cérebro começa a aprender com muito mais facilidade. Então, a gente tem todo esse tratamento. Dali para frente, você tem duas horas de aula todos os dias, de segunda a quinta-feira, duas horas de aula, está certo? Onde você tem a imersão dentro do inglês. Eu digo o seguinte, são oito horas de aulas por semana, está certo? E o curso nosso são de 152 horas aula. A primeira parte do curso de um mês, que é o Essential, são 32 horas aula. O que acontece com isso? você está imerso no inglês. Está certo? Quando você sai dali, você tem um exercício de fixação para você fazer antes da próxima informação que você vai receber. Esse exercício de fixação não é nada diferente daquilo que você acabou de ver, mas o seu cérebro precisa colocar essa informação num lugar privilegiado. Já cria uma referência para ele ir para a próxima aula. E tudo, daí para frente, você começa a prestar atenção. Imagina que você queira comprar um dia um carro e você chega lá, o vendedor te fala de um carro que você não tem muito costume de vê-lo nas ruas. Aí você fala, ah, mas esse carro não tem muito. Aí quando você sai dali, você fala, olha, acabei de ver um, olha, acabei de ver outro, olha, acabei de ver outro. Gente, eu não sabia que tinha tanto carro desse tipo e eu nunca tinha prestado atenção. O segredo é a percepção. Você passa pelas coisas e não percebe. Quando você precisa, você passa a perceber tudo. Isso daí vai acontecer com o inglês. Nós estamos imersos no mundo americanizado. Aí você vai conhecer, pô, o que que é aqui? O que que tá escrito ali? O que que tá escrito naquela camisa? O que que ele tá dizendo que é uma fake news? Essa música quer dizer o quê? Isso aí você está imerso. E isso daí contagia. Isso te faz ficar extremamente empolgado. Isso te cria uma melhor autoestima e você passa a se sentir um cidadão do mundo. Isso faz você se sentir muito bem. Então, por quê? Porque você está dando resultado. Você não está simplesmente abandonado. Tá certo? Jones, eu não tenho dúvida que, de fato, em quatro meses é possível se entrar em inglês e em breve eu vou estar fazendo um testemunho pro Jones Vilela de como é possível sim. Tô muito feliz por essa entrevista. O tempo passou hoje nessa entrevista que nós nem podemos perceber como foi bom e como foi rico de informação. se você é empresário se você está aí e quer aprender inglês quer poder simplesmente levar a sua empresa tirar a sua empresa aqui do nosso país e ir pra outros países tendo domínio da língua inglesa pode procurar o Jones que o Jones vai poder te ajudar e te orientar. Jones, muito obrigado por me conceder nessa entrevista. Fico muito feliz e muito honrado por poder mostrar pro nosso público que é possível você aprender inglês e que existe uma essência uma base muito forte principalmente o compromisso de você aí que está iniciando esse processo. muito obrigado Jones. Thank you. See you later. I don't know speak English, hein? O que é isso? 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 Amém.